E aí galera, ó, hoje eu tô em Planalto da Serra, tô aqui com o Valmiseira, o Valmiseira é um menino aí, cowboy, ele é um cara que tem uma uma amizade muito grande na cidade, que é um amigo meu de muitos anos e a gente vai levar vocês pra dar uma voltinha em Planalto da Serra. Vem com a gente pra você conhecer Planalto da Serra uma cidadezinha aqui perto de Campo Verde, Nova Brasilândia, Paranatinga, nessa região aqui, já saindo pro lado de Trivelato então vem com a gente pra vocês conhecerem. Esse asfalto aqui, ó, é recente, isso aqui foi feito agora essa semana mesmo, praticamente. E a gente quer a chegada aqui, quem vem de Nova Brasilândia chega aqui em Planalto da Serra. Dá uma olhadinha pra vocês verem, isso aqui tá em obras ainda, essas pedras aqui foram colocadas essa semana e você vai ver aí com a gente agora. Aqui é um posto de gasolina na chegada da cidade, tem um movimento aí devido a a construção de asfalto e também tem algumas áreas aqui que são bem próprias pra agricultura, já tá plantando também. Mas essa região aqui é a região mais destinada à pecuária. A agricultura aqui não tem um espaço muito bom de crescimento, mas tem algumas áreas aí que já são usada pra agricultura. Às vezes tem muitas pessoas aí que morou em Planalto da Serra muitos anos atrás, que já é uma cidade bem bem velha, vamos dizer assim, em comparação com o Mato Grosso. A cidade já tem mais de 50 anos, talvez, mas vamos seguindo aí. Ó, aqui tem uma avenida, depois vou mostrar pra vocês aí como que é. Só uma voltinha pra vocês darem uma olhada aí como que é a cidade. Todas as cidades do Mato Grosso, elas estão desenvolvendo, tá bem legal, tá? Então, devido à agricultura, tá entrando por toda a região, tá trazendo muita riqueza pro estado. Cidade que está congelada no tempo aí há muitos anos, agora ela tá bem limpinha, bem organizadinha, tá indo. Inclusive, o Planalto da Serra teve um rendimento também, né? Teve um crescimento grande aqui, ó. Ó, muitas construções. Hospitais. E etc. Vou levar vocês pra ver a Igreja Católica. É onde é que acontece festas, eventos aqui na cidade. Nesse pedacinho aqui a gente vai pegar, tá contra o sol. Mas a gente vai... Só pra vocês irem vendo aí, ó. Tem uma praça. Vou mostrar uma foto dessa praça aérea pra vocês também. Vou fazer uma... Ó. O salão. Ó a praça aí. E agora a gente vai seguir sentido a praça central, aquela praça bem bonita, arredondada que tem. Esse dia eu postei um vídeo, tava bem legal. Mas pode seguir reto. Ó como que tá a cidade aí, ó. Construção. Tá indo devagar. Uma cidade assim, que o crescimento dela não é agitado, não é grande. Igual as cidades aqui em volta, Campo Verde, Primavera, que deu uma... Que cresceu rápido. Uma senhorinha ali, vem devagarzinho, porque aqui é bem... Cidade muito pequena, as pessoas são muito simples. Então se você bobear aqui, não tem faixa de pedestre, não tem nada. Bobeou, morre atropelado. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, é uma imagem aérea, só pra vocês verem. É uma cidade assim, não tem uma... Não é ruas planejadas, é uma cidade feita meio tipo embocadouro. E todas as ruas praticamente afunilam e chegam nessa praça aqui, ó. Uma praça bem bonita. A gente vai levar vocês pra conhecer aí. Ali é a prefeitura. Iniciou recente agora uma... O caixa do Banco Secred, não é um caixa, é um banco postal. As pessoas acabam... Faz muito movimento ali, não tem saques, mas... É um jeito das pessoas abrirem conta, fazer alguns procedimentos bancários ali... Pra facilitar um pouco a vida das pessoas. Moreira Grill. Espetinho bem bacana, bem gostoso. A igreja Assembleia. Polícia Militar. E a gente vai descer agora pra esses bairros aqui, dar uma olhadinha aqui pra baixo. Ali já acaba também a cidade, ó. Então a gente vai descer aqui e mostrar pra vocês essa parte aqui do... Do bairro, ó. Ali tem uma cerâmica que fabrica tijolo. Assim, não é uma empresa gigante, mas gera emprego. Já isso é produzido aqui mesmo. Cidades pequenas, o maior meio de... De emprego, geralmente é prefeitura, né? Tem algumas fazendas aqui em volta também, que já tem uma estrutura maior na agricultura. Aqui uma creche. Aqui. Aqui. As ruas estão encascalhadas agora esses dias, tá bonito. Teve um rodeio recente aí. Pra lá já acaba a cidade. A gente vai virar aqui agora, levar vocês pra dar uma voltinha nessa parte da cidade. Aqui é um conjunto habitacional. Uma coab. Passar aqui dentro da coab aqui, só pra vocês dar uma... Uma olhada e vamos seguindo aí. Um... Vamos lá. Tudo destaqueado, provavelmente vai fazer asfalto nessa região aqui também. Isso é bom. Vamos lá. E a gente está chegando de volta ali na praça. A gente vai levar vocês para dar uma voltinha na avenida principal ali da cidade. E também já vamos terminar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a avenida aqui. Vamos lá. Ali, a câmera dos vereadores aqui nessa esquina aqui. Essa esquina aqui é a câmera dos vereadores. E aqui é a parte de comércio da cidade. Aqui é a parte que está... E ali chega novamente na praça. E aqui a gente vai terminar por aqui já. Se você gostar, você segue a gente aí para você conhecer outras cidades no Mato Grosso Sem Fronteiras.